No bloco me avisa de longe, chama meu vulto Ficiada na pegada, dou macetada pro fudor Não quer pela metade, gosta que eu empurro o tanto Tá cansada dos metforms, é o medforte Favela do bandidão que tá botando um toque Cê tá com o Caio de gira, é seu dia de sorte A noite começou a hoje, foi o forte Tá cansada do medforte, quero Favela do bandidão que tá botando um toque Cê tá com o Escovade, gira, é seu dia de sorte A noite começou a hoje, foi o happy night Bota tua melhor calcinha que hoje vai valer a pena O Pique BBB, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cacete Pego a visão Vai se abastecendo com o ex Toma um Red Bull, Red Bull que te dá Carnaval de vagabundo No bloco me avista de longe, chama meu vultor Ficiada na pegada, dou macetada pro fudor Não quer pela metade, gosta que eu empurro o tanto Tá cansada dos metforms, é o medforte Favela do bandidão que tá botando um toque Cê tá com o Escovade, gira, é seu dia de sorte Eu vou te dar, eu só vou te dar, o happy night Bota tua melhor calcinha que hoje vai valer a pena O Pique BBB, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cacete Pego a visão Vai se abastecendo com o ex Toma um Red Bull, Red Bull que te dá Pra pousar no meu peru Pô mulher Vai se abastecendo com o ex Toma um Red Bull, Red Bull que te dá Carnaval de vagabundo